Temos aqui o Tô Barbosa no violino Temos aqui o John Luz Cavaquinho Temos o Chico Fernandes na bateria O Costaneto no baixo E os meus dois queridos, anda cá, Adérito e Jujuti, anda cá São os meus rapazes, eu sou uma mulher feliz, sete rapazes em cima de um palo O Adérito esteve na Tocatina E o Jujuti, muito obrigada Um até já para eles Esta toda a gente conhece E o Jujuti, muito obrigada O Jujuti, muito obrigada O Jujuti, muito obrigada E o Jujuti, muito obrigada O Jujuti, muito obrigada O Jujuti, muito obrigada O Jujuti, muito obrigada Nós nunca fechamos Que tá pegado com o amor Desgraçado é aquele Que de um tatuinho Com o suvarão Nós nunca fechamos Que de um tatuinho Desgraçado é aquele Que de um tatuinho Com o suvarão Saquedo Mocês saquedos Saquedo Tá ligado Brinco Você quer O brinco Você conhece Saquedo Saquedo Moçês saquedo Joga tudo Que tem coragem Tem que tornar a chinel Que é a mulher Que tá pegando Nós nunca fechamos Que tá pegado com o amor Desgraçado é aquele Que de um tatuinho Com o suvarão Nós nunca fechamos Que tá pegado com o amor Desgraçado é aquele Que de um tatuinho Com o suvarão Saquedo Que de um tatuinho Que louco Não vai, minha filha, não vai Não vai, o povo não vai Da lente, com bem-vindade Morave, com um, juntando Nós, minha filha, que deve agarrar o comor Desgraçado é que, de juntar-te aí, com o teu varão Nós, minha filha, que deve agarrar o comor Desgraçado é que, de juntar-te aí, com o teu varão Nós, minha filha, que deve agarrar o comor Desgraçado é que, de juntar-te aí, com o teu varão Nós, minha filha, que deve agarrar o comor Desgraçado é que, de juntar-te aí, com o teu varão Saquedo, mocinho, saquedo Saquedo, cadar em casa Rico, coce, riqueza Pobre, coce, cocheja Não vai, minha filha, não vai Não vai, minha filha, não vai Morante, com bem-vindade Morave, com o meu, juntando Nós, minha filha, que deve agarrar o comor Desgraçado é que, de juntar-te aí, com o teu varão Nós, minha filha, que deve agarrar o comor Desgraçado é que, de juntar-te aí, com o teu varão